Então, continuando a análise do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.079, no título 1 dos Direitos do Consumidor, especificamente no capítulo 1 de Exposições Gerais, vamos analisar o artigo 3º. Passamos a ler o artigo 3º, então. 4º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusivas de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, o artigo 3º trata sobre o conceito de fornecedor, o que é considerado fornecedor por causa de defesa de proteção do consumidor, justamente para estabelecer a relação jurídica entre o consumidor e o fornecedor e a sua prestação de serviço ou produto. Então, o fornecedor, ele é uma pessoa física, ou seja, pode ser uma pessoa natural, uma pessoa humana pode ser considerada um fornecedor, pode ser também uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser tanto de direito privado quanto público. Então, nota-se que o Estado pode ser considerado fornecedor em uma relação de consumo. E essa pessoa jurídica pode ser tanto nacional quanto estrangeira, justamente para abarcar o direito do consumidor e não dar margens a nenhum tipo de relação que possa se esquivar da incidência do Código de Defesa Consumidor. Então, pode ser tanto nacional como estrangeira, bem como entes despersonalizados, ou seja, entes que não tenham personalidade jurídica, não tenham devido registro, não tenham personalidade jurídica, também serão enquadrados como fornecedores. Então, o fornecedor pode ser tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, quanto entes despersonalizados, demonstrando aí uma amplitude bem intensa para se definir o que seria fornecedor. Essa pessoa física ou jurídica ou esse ente despersonalizado devem desenvolver atividades. Como assim desenvolver atividades? Somente será considerado fornecedor a gente que pratica determinada atividade com habitualidade, como parte de uma atividade empresarial, ou seja, tem que desenvolver algo que seja contínuo, que não seja eventual. Então, são atividades desenvolvidas sempre com essa atividade empresarial. Então, podem ser atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização. Tudo isso relacionado a produto ou prestação de serviços. Então, o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, pessoa física ou pessoa jurídica ou ente despersonalizado que desenvolve essas atividades com esses vários verbos aí e relacionadas a produtos ou prestação de serviços. Interessante analisar que o termo fornecedor é um gênero utilizado no código para todos os tipos a serem obrigados, enquanto que há espécies. As espécies são os fornecedores específicos em que se usa o termo particular, fabricante, produtor, comerciante, etc. Então, fornecedor é o gênero, espécies, produtor, montador, criador, construtor, transformador, importador, exportador, distribuidor, comerciante. O próprio código, quando quer especificar um determinado ramo, utiliza um desses verbos como espécie. Agora, quando o código quer tratar sobre todos os agentes fornecedores, usa a expressão apenas fornecedor como gênero. Importante ressaltar o Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671 de 2003, que trata sobre, no seu artigo 3º, quem será considerado fornecedor nessa relação com o torcedor e nas competições e nos jogos. Fornecedor, segundo o artigo 3º do Estatuto do Torcedor, é a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detetora do mando do jogo. Então, quem organiza os jogos, ou quem vende os ingressos, ou quem tem essa relação com o torcedor, é equiparado a fornecedor, para efeitos do Estatuto do Torcedor. Importante analisar também a classificação de fornecedor em três tipos, fornecedor real, fornecedor aparente e fornecedor presumido. Fornecedor real, ele envolve o fabricante, produtor e construtor. Agora, enquanto fornecedor aparente, ele é o detentor do nome, marca ou signo colocado no produto final. Agora, o fornecedor presumido é o importador de produto industrializado ou in natura. É o comerciante de produto anônimo. Importante também analisarmos a questão do produto. O que é produto para efeito do Código de Defesa do Consumidor? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ou seja, não há no código um limitador para se identificar o que é produto. São bens móveis, imóveis, materiais, materiais. Podem ser produtos gratuitos, podem ser onerosos. Então, é bem amplo a expressão produto para espécies para se identificar o fornecedor. Agora, quanto a serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, a expressão mediante remuneração é fundamental para especificamente definir o que seria serviço. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Enquanto as atividades não remuneradas, no caso, serviços gratuitos. Existem dois tipos de serviços gratuitos considerados pela doutrina. O serviço puramente gratuito e o serviço aparentemente gratuito. O serviço puramente gratuito é o serviço gratuito que não incide o Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, é uma prestação de serviço voluntário. Não seria enquadrado como o Código de Defesa do Consumidor, como prestação de serviço para a incidência do consumidor, porque não há justamente a remuneração. É o serviço puramente gratuito. Existe também o serviço aparentemente gratuito, em que há, na verdade, uma remuneração indireta na relação do consumo. A pessoa não necessariamente ganhou uma remuneração, mas teve alguma vantagem, advindo ainda o seu serviço aparentemente gratuito. Então, nesse caso, incide o Código de Defesa do Consumidor. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas prestações de serviço público de saúde, porque não há remuneração propriamente na prestação de serviço público de saúde. O que há é um custeio por parte dos tributos que vão custear aquela relação de serviço público de saúde. Então, o STJ não considera como relação de consumo e serviço público de saúde. Temos também que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos bancos e instituições financeiras. Como o próprio parágrafo segundo do artigo terceiro diz aí, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitário. Então, atividade bancária, atividade financeira, atividade de crédito e atividade de seguro incidem o Código de Defesa do Consumidor. O próprio STJ editou uma súmula, a súmula 297, que diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, justamente para ressaltar esse parágrafo segundo, já disposto aí que se aplica às relações bancárias, às relações financeiras, relações de crédito e securitárias. Importante ressaltar também a questão dos entes despersonalizados, que eles estão enquadrados como fornecedores, como eu já mencionei, para evitar justamente a ausência de tutela dos direitos do consumidor em razão da falta da personalidade jurídica do agente que lhe causaria algum dano. Então, imagine só numa situação em que o fornecedor alegasse que não tem personalidade jurídica e por isso não poderia ser responsabilizado na relação de consumo. Isso aí acabaria ferindo os direitos do consumidor e não abarcaria determinada situação. Então, por isso o próprio Código estipulou que entes despersonalizados vão ser considerados fornecedores também. E o próprio Código também determina que, salvo as relações decorrentes de caráter trabalhista, na prestação de serviço, nas relações trabalhistas não se aplicam ao Código de Defesa do Consumidor, porque justamente essas relações de caráter trabalhista têm a CLT, Consolidação da Legislação Trabalhista, para regular essa relação. Então, relações de trabalho entre o empregado e o empregador vão incidir a CLT e não o Código de Defesa do Consumidor. Existem vários julgados que tratam sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vários julgados do Superior Tribunal de Justiça vão ressaltar alguns deles para termos noções do que é considerado relação de consumo e o que não é. Primeiramente, os casos que se aplicam ao Código de Defesa do Consumidor, segundo os julgados do STJ. Previdência Privada e seus participantes, Então, uma relação entre Previdência Privada e seu participante é considerada relação de consumo. No caso de operadora de serviço de assistência à saúde, que presta serviços remunerados, contrato de financiamento celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o taxista para comprar um veículo, relacionamento entre o canal de televisão e seu público, transportador aéreo internacional, no caso, quando ele extravia a carga, ele é responsável dentro do Código de Defesa do Consumidor. O agente financeiro do sistema financeiro de habitação, que é o SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, é considerado consumidor também, fornecedor, no caso, e, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. As sociedades e associações sem fins lucrativos, quando elas fornecem produtos ou serviços remunerados. Condomínio e concessionária de serviço público, tem aí uma relação de consumo. Doação de sangue, pode ser considerada também relação de consumo. Interessante, né? Você vai doar o sangue e há uma relação de consumo. Contratos de plano de saúde, em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tem até uma súmula, a súmula 469 do STJ. A microempresa celebra aí uma relação de consumo quando a microempresa contrata um seguro contra roubo. A cooperativa de crédito também está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. O transporte aéreo é uma relação de consumo. O financiamento para a compra de ações. Serviços funerários são considerados no Código de Defesa do Consumidor. Agora temos um pouco aí sobre os casos que não se aplicam o Código de Defesa do Consumidor. Crédito educativo, pode ser, por exemplo, o programa governamental para custear a educação. Ele é normalmente custeado pela União. Então, portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Contrato para construir a agência dos Correios. No caso, seria um contrato administrativo, né? Que os Correios celebram para construir novas agências. Então, contrato administrativo. Relações decorrentes de condomínio. No caso, um condomínio em relação a outro condomínio. Aí, estaria aplicando a relação privada e não o Código de Defesa do Consumidor. Contrato de locação predial urbana. Porque há uma lei própria para contrato de locação. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Uma atividade notarial. As atividades dos cartórios não são consideradas no Código de Defesa do Consumidor. Contrato de franquia. No caso, o franqueador e o franqueado. Que seria um caso aí, uma relação de contrato, né? De franquia. A execução fiscal não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Beneficiários da Previdência Social não se enquadram no Código de Defesa do Consumidor. Porque há uma relação toda com o INSS, com as entidades estatais, né? Diferente aí da Previdência Privada, que há uma relação de consumo. Quem adquire o produto ou serviço com a finalidade de incrementar, de ampliar a sua atividade empresarial, também não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O contador, na relação com o condomínio, não há aí uma relação de consumo. A relação tributária, evidentemente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, porque na relação tributária, há o próprio código e todo o sistema aí para defender o contribuinte. O representante comercial autônomo e a sociedade representada. Porque aí é uma relação também contratual, de prestação de serviço, né? Contratos firmados entre postos e distribuidores de combustíveis. Aí também uma relação civil. Então, há uma série de casos aí que o STJ julga e que vai estabelecendo o que seria considerado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o que seria não aplicável. Há uma divergência no STJ interessante entre as turmas, né? Sobre se o serviço de atividade advocatícia, ou seja, a prestação de serviço do advogado, seria aplicável ao Código de Defesa do Consumidor ou não. Ou se seria aplicável o Estatuto da OAB. Então, até o presente momento, o STJ não definiu a divergência entre se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou o Estatuto da OAB na prestação de serviços advocatícios. Então, o artigo 3º é uma expressão bem ampla sobre o que será considerado fornecedor. Toda pessoa física ou jurídica, tanto pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades, nesses verbos mencionados, atividades relacionadas a produtos e serviços. O produto pode ser qualquer bem, tanto móvel e imóvel, material e material, e serviço, qualquer atividade, desde que seja remunerada e que não seja atividade decorrente de relação trabalhista. E, inclusive, pode ser aplicada com as prestações de serviços, as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.